Pra trazer e informar o povo brasileiro de tudo que tá acontecendo, as últimas notícias, o dólar disparando. Vamos ver aonde tudo isso vai parar, né, galera? Mas a gente tá torcendo pelo Brasil, a gente mora no Brasil, vamos torcer pra que tudo dê certo, que o governo se encaixe aí, né? Já deixa aí a opinião de vocês, o seu comentário, o que vocês estão achando de tudo isso. Mas o novo governo, será que vai, o governo do Lula, né, será que vai aumentar a inflação, a inflação vai abaixar? Isso é só um sentimento de mercado, já já tudo volta ao normal, já já isso passa. Será que o dólar vai disparar? Havia alguns especialistas aí, alguns economistas, né, falando que o dólar vai chegar a 6 reais. Se o dólar chegar a 6 reais, coitada da gente, com o preço da gasolina e com o preço dos alimentos, né? Vamos ver, galera, a gente não sabe de nada, né? Só estamos aí trazendo as notícias pra vocês aí e torcendo. Eu moro aqui, eu torço pra que dê certo, independente de qual governo seja, né? E você? Deixa aí seu comentário, já fortalece o nosso canal com aquele like se você gostou do vídeo. Valeu!